O time armada informa que não possui em sua base qualquer forma de ideologia nazista. O contexto do evento é meramente histórico com adições fictícias. Patagônia chilena, abril de 2013. Castelo de Wewelsburg, Alemanha nazista. Fevereiro de 1945. Ação de Wewelsburg, Alemanha nazista. Ação de Wewelsburg, Alemanha nazista. Sagen Sie dem Führer, dass der Test Hounen Buu 3 ein Erfolg sah. Dos mesmos criadores de Bem Vindo a Sarajevo Projeto Rauneiru, 14 de abril, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro Projeto Rauneiru, 14 de abril, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro